Expansão de domínio é a habilidade suprema de qualquer usuário de Jujutsu, ao usar uma técnica de barreira para criar um espaço separado, o usuário pode realizar seu domínio inato com energia amaldiçoada e então prender seu alvo dentro dele, o domínio é então incorporado com a técnica inata do usuário de Jujutsu para completar a formação, e um dos mais aguardados domínios de expansão sem dúvidas é o de Megumi, ao qual ele diz estar incompleto e mesmo assim é devastador. A pergunta que fica é, como funciona o seu jardim das sombras? Por que é incompleto? E claro, qual o potencial do portador das 10 sombras quando por fim completar o seu poder? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo de Jujutsu Kaisen para explicar a expansão de domínio de Megumi e Fushiguro, muito legal esses poderes. E o último capítulo acabou adicionando novas nuances nesse domínio e eu tenho uma ideia muito legal de como vai ser o poder final, a técnica completa de Megumi, assiste até ouvir, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever no escritão que é manga lático, dispara o like e com vocês agora os poderes de Megumi Fushiguro. Jujutsu Kaisen se torna complexa por ser uma série repleta de informações e que por vezes brotam juntas em um único capítulo. A expansão de domínio é sem dúvidas um conceito mais fácil de entender do que o infinito de Gojo ou a totalidade do que é o jogo do abate. No entanto, ao mesmo tempo possui uma complexidade mais edificada por conta de várias nuances que são adicionadas. Um bom exemplo é a expansão de domínio do juiz de Higuruma, um poder que não é criado especificamente para um acerto garantido. Em vez disso, qualquer um dentro do seu domínio é simplesmente forçado a seguir as suas regras. Já a expansão de domínio de Megumi tem sido um dos zenites de Jujutsu Kaisen desde a sua introdução. O jardim das sombras quimeras é simplesmente genial. A expansão de domínio parece ser uma técnica que vem sempre mais fácil para as maldições do que para feiticeiros. Considerando que até mesmo maldições de grau especial podem formar um domínio. Notem que Gojo e Megumi são os únicos dois feiticeiros de Jujutsu Kaisen conhecidos também por ter uma expansão de domínio. Os outros dois são o próprio Gojo e o próprio Higuruma Hiromi. Isto claro até o capítulo mais atual da série. Megumi é o feiticeiro mais jovem da série também a ter seu próprio domínio. Já que Gojo só veio a criar o seu próprio domínio após o arco do inventário. Também conhecido como o arco do passado de Gojo durante o qual ele já era um estudante do segundo ano. Isto por si só mostra a genialidade de Megumi Fushiguri porque Sukuna se interessa por ele. Mas bem, o que exatamente faz a expansão de domínio de Megumi? No jardim das sombras quimeras, a primeira forma, sombras líquidas cobrem toda a área ao redor de Megumi e o seu oponente que estão em uma batalha. Megumi só pode manifestar até esse ponto uma versão imperfeita do domínio. Não tem limites, no entanto, mesmo a forma incompleta do seu domínio parece intimidante e devastadora. Toda a área desse domínio pode ser controlada por Megumi. Todas as sombras estão à sua disposição para ele manipular da forma que quiser nas batalhas com ataque e defesa. Megumi também pode utilizar as sombras do seu domínio para prender os seus oponentes ou mesmo apoiar outros feiticeiros em batalha. Ele também pode invocar os seus shikigamis. Um ponto de interesse no nome da expansão de domínio de Megumi é o seu significado. Quimera, que muitos ligam a criatura mitológica que é a fusão de diversos animais. Mas que também tem outro significado. Quimera é um substantivo que significa uma coisa que se espera, mas é ilusória ou impossível de se alcançar. Esse significado se relaciona com a própria técnica de Megumi nesse ponto, que é uma maneira realmente adequada para ele nomear o seu domínio. Alcançar o jardim das sombras quimeras era algo que ele achava que estava além dele. No entanto, com sua imaginação e interpretação da sua técnica, ele conseguiu manifestar essa forma de domínio. A eficácia das técnicas de domínio depende da extensão da imaginação de Megumi. Quanto mais ele é capaz de se livrar de suas inibições e operar livremente, mais impactante o jardim das sombras quimeras pode se tornar. Isso ocorre porque as sombras e os shikigami que se formam neste domínio são completamente dependentes do processo de pensamento de Megumi. Megumi manifestou pela primeira vez o seu domínio em Jujutsu Kaisen durante sua luta contra o portador do dedo de grau especial lá no arco de origem da obediência, também conhecido como o arco da pintura da morte. Enquanto o domínio estava incompleto e em grande parte era ineficaz, dado que foi o cão divino negro que acabou prevalecendo contra a maldição recuperando o dedo de Sukuna, foi o início da jornada de Megumi para atualizar o potencial que tanto Gojo e Sukuna viram neles. A próxima vez que vemos Megumi utilizar o seu domínio é para romper o domínio também de Dagon durante o arco do incidente de Shibuya para ajudar Maki, Nanami e Naobito Zenin. Megumi utiliza o seu domínio ainda incompleto também para combater o ataque mortal do domínio de Dagon. Ele havia inicialmente planejado utilizar o jardim das sombras quimeras como uma rota de fuga, mas eis que surge ele, Toji Fushiguro épico, entrando pela abertura e Megumi foi forçado a dissipar o seu domínio. No capítulo 170, marca a terceira manifestação do domínio de Megumi e nele somos lembrados mais uma vez porque o domínio de Megumi é incompleto, segundo ele, ele não consegue criar barreiras para conter o jardim. Mas inteligente em batalha como ele acabou atraindo o seu inimigo para um ginásio vazio e utilizou todo o espaço já existente como uma barreira e aqui as coisas ficam insanas. A terceira manifestação do jardim das sombras quimeras é diferente da anterior porque é mais completa e mais densa e há aparentemente o início de uma coluna vertebral pendurada atrás de Megumi como se algo estivesse se formando, com nervos se estendendo dela e ligando o seu domínio ao espaço físico que ele ocupa. Curiosamente, a expansão de domínio aqui é chamada de jardim das sombras justapostas, muito por conta de Megumi usar algo físico como barreira. Justaposto significa algo que se junta a outra sem o uso de conectivos. Por mudar o nome, temos boas chances de que a técnica final possa ter outro nome também. Porém, apesar de Megumi mudar aqui o nome, a mecânica do seu domínio continua a mesma, só acaba fortalecida. Pensem que o jardim das sombras, seja a quimera ou a justaposta, é essencialmente uma manifestação física da técnica das 10 sombras de Megumi. Megumi é um piso fluido de sombra que abriga todos os seus shikigamis e lhe concede manipulação avançada também dessas sombras. A principal diferença é que, sem uma barreira, as sombras essencialmente estão ao chão. Justapostas, ele cobre tudo. Com esse poder, Megumi originalmente é capaz de mesmo se esconder nas sombras do seu oponente, atacar quando quiser ou mesmo criar duplicatas suas dentro do seu domínio. O que vemos Megumi tentar aqui no capítulo 170 mais atual de Jutsu Kazin foi prefigurado três vezes no mangá. O domínio incompleto do primeiro portador de dedo que os alunos encontraram lá no centro de detenção, que teve uma abordagem bem semelhante. Também utilizava uma estrutura existente como barreira, mas era um domínio formado, não uma técnica de expansão de domínio. O segundo prenúncio também foi contra o domínio de Dagon, o horizonte cativante, que é um domínio mais calmo, que ele pode utilizar como um pano de fundo dentro de um apartamento, utilizando também as suas paredes como barreira. Mas Dagon também pode expandi-lo como uma barreira normal, como fez durante a sua luta contra Nanami. Curiosamente, Dagon lança seu domínio desenhando um símbolo em seu estômago, ao invés de fazer sinais com as suas mãos. O símbolo é semelhante ao desenho que aparece na parte inferior da coluna vertebral, que vimos no domínio de Megumi, o jardim das sombras justapostas. Simplesmente incrível. Bom, o domínio de Megumi não é um domínio completo, mas sim contido por um espaço físico ao invés de uma barreira. E até ao menos que Megumi possa lançar uma expansão de domínio totalmente formada, que não exige um container, sua técnica não pode ser chamada de completa ou ser semelhante à de Sukuna, mas pelo menos já sabemos o caminho que ele vai seguir, pois poucos são os feiticeiros com expansão de domínio, menos ainda os que conseguem liberar a sua expansão sem uma barreira de contenção, soltando apenas o caos em forma de energia amaldiçoada, e sombras. Ainda temos que ver 3 dos 10 Shikigamis de Megumi Jujutsu Kaisen, que podem estar realmente presentes nesse novo domínio. Se lembre que a técnica completa vai permitir também uma Horaga presente dentro do jardim totalmente formado. Imagine ele dentro do jardim das sombras. Claro que Megumi precisa dominar essa fera antes. Com essas informações em mente, podemos analisar como vai ser o domínio completo de Megumi, o pronúncio mais crucial veio durante o arco do incidente de Shibuya, quando acabou sendo revelado que o domínio de Ryomen Sukuna, o santuário malévolo, é um domínio sem barreiras. Sukuna sacrifica a proteção de uma barreira para aumentar a eficiência da sua técnica de acerto garantida, e com isso em mente, Sukuna pode ser um catalisador ideal para informar Megumi mais sobre os domínios sem barreiras. Considerando que o Rei das Maldições se interessou bastante pelo desenvolvimento da força de Megumi. E por que isso pode acontecer? Megumi é incapaz de utilizar uma barreira. Ele não escolheu trocá-la por aprimoramento como Sukuna faz que abre mão desse artifício. Para avançar seus poderes, Megumi precisa aprender a técnica de barreira primeiro, que mais tarde ele pode por fim trocar em uma atualização mais poderosa com o voto de ligação, assim como Sukuna. Eu realmente creio que toda essa construção de Megumi entre seu domínio e barreiras, é para ele alcançar essa técnica que podemos chamar de divina, que só vemos Sukuna utilizar uma expansão de domínio sem barreiras, mas absoluta. E é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Imaginem uma Roraga andando no Jardim das Sombras quando estiver completo esse poder. Quem segura essa fera aí? Bom, é isso. Se você curtiu, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.